Rob Halford é o vocalista da formação clássica do Judas Priest e definitivamente ele é insubstituível. Apesar de Tim Ripple ter dado conta do recado, mas foi infeliz em não ter lançado grandes clássicos com a banda. Mas sabia que Rob Halford tem projetos fora do Judas Priest? E lançou discos fodásticos que poderia ser até mesmo da própria banda? Então fique neste vídeo que vamos mostrar pra você esses álbuns em mais um Descomentando. Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. Devido ao sucesso do vídeo que fizemos do Paul Diano, trazendo as bandas que ele participou fora do Iron Maiden, hoje vamos fazer com Rob Halford, a nossa deusa do metal. Isso mesmo, não me chame de o deus do metal, e sim a deusa do metal. Frase dita pelo próprio Rob Halford. Todo mundo sabe que o Rob Halford iniciou sua carreira no Judas Priest. Ficou até o final da turnê do álbum Pain Killer de 1990, quando em 1991 o Rob Halford decide deixar o Judas Priest. E ele resolve se aventurar em novas bandas. A primeira banda que ele se aventurou foi a banda Fargate, onde em 1993 lança seu primeiro disco, que na minha opinião é porrada na orelha. É um heavy metal com umas pitadas de thrash e com aquele vocal que ele utilizou em Pain Killer. Um puta disco. Após o sucesso do disco de estreia de 1993, em 1994 é lançado o EP Mutations. E em seguida, em 1995 é lançado o segundo trabalho de estúdio do Fargate. Weismal, Deadly Space. Mas, infelizmente, esse disco, pelo menos na minha opinião, é fraco. Passa longe do que foi o War of Swords, que é um verdadeiro clássico. Realmente poucos entenderam a proposta desse segundo disco, que deixou, sim, muito a desejar. E claro que depois desse disco, a banda não conseguiu emplacar ou engrenar. A banda acabou parando. Sim, nunca mais eles se reuniram, infelizmente. No ano de 2007 foi lançada uma coletânea, com o nome de The War of Worlds Demos. Contendo todas as demos ali do disco de estreia, que vale a pena ter e ouvir. Fargate é uma excelente banda, que teve um início primoroso em seu disco de estreia. Mas que depois, em seu EP, em seu segundo disco, a banda infelizmente se perdeu. Em 1998, o Rob Halford resolve se aventurar com uma banda chamada Two. E lança um álbum chamado Voyage. É um disco que ele resolveu fletar com o New Metal. Imagina, o Deus do Metal, ou a Deusa do Metal, como preferirem. Numa banda que faz um som New Metal. É. O Rob Halford deixa o Heavy Metal de lado e investe nessa pegada. E infelizmente, esse disco e esse projeto, o Two, foi um verdadeiro fracasso. No ano seguinte, em 1999, Rob Halford fala publicamente sobre a sua homossexualidade. Sim, ele sai do armário, assume para todo mundo que ele não era o Deus do Metal. E sim, a Deusa do Metal. É dado o início da carreira solo de Halford, com o álbum Ressurrection. De 2000. Um verdadeiro clássico. Na linha do Painkiller, com o vocal do Painkiller. Que descaço, meus amigos. Além da faixa título, Made in the Hell, Lock in the Lock, Salt Screen, são os destaques desse disco. Sem contar que temos a participação de nada mais, nada menos que Bruce Jinkson. Na faixa onde os dois fazem um dueto sensacional, The One You Love the Hate. Meu amigo, o disco é impecável. São 12 faixas, que vale a pena ter e ouvir. No ano seguinte, 2001, lançado o disco duplo ao vivo, Live Insurrection. É outro disco porrada na orelha que reza a lenda, que foi gravado em estúdio, com plateia fake. Mas mesmo assim, um puta registro. Sem perca de tempo, no ano de 2002, é lançado o segundo disco da carreira solo de Halford. Cruel Sibley. E na minha opinião, é um disco bem abaixo ali do disco de estreia. Tem bons momentos? Tem. E como todo mundo sabe, após a torneia de divulgação desse álbum, Bob Halford foi anunciado para voltar para o Judas Priest. E sua carreira solo ficou em segundo plano. No ano de 2007, foi lançada uma coletânea chamada The Mental Gods Essenciais, parte 1. Com CD e DVD, coletânea contendo ali seus principais projetos. Já em 2009, é lançado seu terceiro trabalho de estúdio. Porém, dessa vez, um disco natalino, White Songs. E em 2010, é lançado seu quarto trabalho de estúdio. Que passou desapercebido por muitos, mas é um excelente disco de heavy metal. É o Bob Halford, Made of Metal. Eu acho um disco, na minha opinião, muito bom. Claro, não supera ali o disco de estreia de 2000. O trabalho mais recente de Bob Halford é a segunda parte de um disco natalino. Isso mesmo, o Halford lançou mais um disco natalino. E vocês, o que acha da carreira de Bob Halford fora do Judas Priest? Mostramos para vocês alguns projetos que ele participou. Foram três bandas, na realidade. Qual o seu disco preferido? Qual o seu projeto preferido? Qual a sua música preferida? Deixe os comentários aqui embaixo. É muito importante o seu feedback para o vídeo e para o canal. Este é o quadro de os comentando. Não deixe de curtir o canal, de se inscrever, de participar, de ativar o sininho. E compartilhar com os amigos. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Valeu, até a próxima. Fui!